CBM Campo Grande, oferecimento Unimed Campo Grande, cuidar de você, esse é o plano. Agora em Campo Grande, são nove horas e treze minutos, conforme nós anunciamos, nós estamos recebendo agora nos estúdios da CBN, o presidente da FIEMES, Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul, Sérgio Longue. Sérgio, obrigado por aceitar o convite e vir falar com a CBN, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Satisfação pra mim também estar aqui com vocês. É uma grande rádio hoje que nos traz aí a informação diária, minuto a minuto. Enfim, é um prazer enorme pra mim também. Sérgio, nós estamos finalizando e dia vinte e oito agora termina as eleições. Nós tivemos um ano bastante movimentado por conta de eleição de deputado, eleição de senador, agora eleição de governador e também de presidente. Minha pergunta pra gente começar a conversar é como é que isso tudo afeta o desenvolvimento econômico de um Estado, de um país na visão da Fiemes, na sua visão? Em primeiro lugar, processo democrático, né? Construído a longo tempo e nós avançamos, né? Houve aí uma eleição importante, a eleição da Câmara Federal, a eleição da Câmara Estadual e agora teremos aí o segundo turno também a nível federal, governo federal e governo estadual. Eu entendo que é um processo importante, legítimo, mas que nós precisamos avançar, né? Acho que discutir política é importante, agora as nossas bancadas federais e estaduais já estão prontas. Então, de certa forma, de certa forma precisamos retomar os grandes debates dos assuntos que temos pendentes. Então, é nessa direção que eu entendo a necessidade de avançarmos nas nossas propostas. Mato Grosso do Sul, na Assembleia, a gente teve uma renovação importante. No Congresso, lá em Brasília, importantíssimo, no Senado da República também, uma renovação muito grande, a gente tem pautas paradas, pautas travadas lá e cá. Eu vou dizer que Campo Grande, nós temos um plano diretor também travado, nós temos projetos importantes para o setor, lá em Brasília, travados. Na ótica da Fiemes, dos empresários, como é que a nova bancada federal é vista? Bom, em primeiro lugar, é legítima, né? Os que estão aí e os que devem assumir agora em fevereiro. Entendo que nós precisamos voltar ao trabalho imediatamente, até porque a nível de Congresso Nacional, temos medidas provisórias vencendo, como as que venceram ontem, as que vencem hoje, as que vencem amanhã. Por exemplo, o caso do Fundo Rural, né? O refis do Fundo Rural venceu ontem. Então, nós precisamos, de certa forma, de imediato retomarmos esses trabalhos, até porque as eleições do Congresso Nacional já ocorreram, né? É verdade. Então, ontem mesmo, nós discutimos lá no Senado, a Letec, que trata de uma taxa de importação do setor de borracha, temos um grande tema a ser discutido nos próximos dias, e no Senado tinham seis senadores ontem. Então, é difícil de você retomar as pautas, né? Na condição de que a política está muito evidente ainda, e necessária também, mas entendo que precisamos dessa pauta mínima no Congresso Nacional. No Estado também temos a necessidade. Temos, por exemplo, as taxas cartoriais, né? Que estão lá a serem apreciadas aos parlamentares, e precisamos retomar essa pauta, até porque, se não retomarmos ela de imediato, temos o prazo até dezembro para fazermos aí as adequações, para que ela tenha validade a partir do ano que vem. Se isso não ocorrer agora, não adianta debater isso em fevereiro, que daí só vale em dois mil e vinte. Então, os prazos são curtos. E, como você bem disse, também temos na municipal, né? Nós temos aí, pelo menos, há noventa dias na Câmara Municipal a revisão, né? Do plano diretor. Então, é a hora da retomada, né? Temos que validar, temos que corrigir, temos que votar. Então, é essa cobrança que eu acho que a sociedade precisa fazer, que vai além da política. Essa amorosidade causa prejuízo. Causa prejuízo. Nós não podemos ter essa amorosidade por conta da política. Temos hoje uma disputa muito clara. O Brasil não aprendeu ainda a fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Nós precisamos fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? A nível federal, a nível estadual. Não importa se vai ser A ou B, vermelho, ou vai ser verde-amarelo, mas nós precisamos, de certa forma, ter uma posição imediata na volta dos trabalhos. Sérgio, eu tive o cuidado aqui de pegar o panorama industrial. Esse é uma publicação da Fiemes com cento e vinte e uma páginas. Um estudo completo sobre a importância do setor industrial para o Mato Grosso do Sul, com números, dados, gráficos, informações. E eu recebi isso aqui já tem uns três ou quatro meses. Eu tive cuidado de ler. E eu também recebi o plano dos dois candidatos ao governo do estado de Mato Grosso do Sul. E eu consegui tirar duas folhas, uma de cada plano. Eu achei que, talvez, eu imagino que a Fiemes deva ter também entregado isso para os governos, para os coordenadores. O plano de governo dos dois candidatos, na visão da Fiemes? Olha, em primeiro lugar, nós entregamos aos dois candidatos, aliás, a todos os candidatos, é a nossa proposta de agenda de desenvolvimento. A nossa política é muito clara, é uma política de governo de estado, uma política de governo municipal, uma política de desenvolvimento. Independente de quem seja o candidato, a nossa bandeira é uma bandeira voltada ao desenvolvimento da indústria em todo o estado. Entendemos que precisamos rever a condição de concessão de incentivo fiscal na condição de direcionarmos um pouco mais para áreas que estão menos desenvolvidas. Então, citei a pouco o caso da região norte, ela precisa muito de um cuidado especial. O caso, por exemplo, da região do Pantanal. Temos que focar, por exemplo, a indústria do turismo. É inaceitável hoje nós não termos uma política clara para a indústria do turismo. Não são políticas que são simplesmente de eventos, são políticas regionais. Mato Grosso do Sul precisa ter uma política clara que foque ao desenvolvimento da indústria do turismo. E são políticas que nós esperamos discutir com o candidato que ganhar a eleição. Independente de quem seja, são agendas nossas para as políticas de desenvolvimento dessas cadeias. Precisamos discutir a requalificação, a qualificação e, acima de tudo, uma pauta muito clara hoje, que é a questão da educação. Nós tivemos recentemente duas reuniões com o ministro da educação e ele nos trouxe números, assim, muito preocupantes, né? Que vão da educação desde a básica... Qualificação, inovação é o futuro. Educação, né? Nem falamos em qualificação. Pra você ter uma ideia. Vou começar, né? Então, a agenda é muito extensa. O ministro se comprometeu a vir a Mato Grosso do Sul assim que terminar as eleições e a gente vai fazer uma grande rodada com os pensantes de educação, com as universidades, com os pensantes de educação do Estado. São bandeiras importantes para o Mato Grosso do Sul, que envolve regionalização, que envolve incentivo fiscal, mas que, acima de tudo, são agendas positivas para o desenvolvimento do nosso Estado. Vamos conversando com o Sérgio Long, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul. São nove horas e vinte e um minutos. Vamos agora pro intervalo. Nove horas e vinte e quatro minutos em Mato Grosso do Sul. A gente volta a conversar com o presidente da Federação das Indústrias do Estado, Sérgio Long. Sérgio, a gente passa por um momento em que muito se fala de necessidade de reformas aqui no Estado de Mato Grosso do Sul e no país. A indústria também vê dessa forma, anseia por reformas também? Com certeza. Eu entendo que temos grandes agendas no Estado e temos grandes agendas também a nível federal. Nós, presidentes de federação, a nível federal, atuamos na Confederação Nacional da Indústria, na CNI. Essas agendas que são interessantes ao país, como a reforma da Previdência. Nós não podemos, né? Em hipótese nenhuma, não medir o foco. O foco hoje é a reforma da Previdência. O Brasil precisa de credibilidade e credibilidade ao mundo inteiro se demonstra com os grandes debates, como a da reforma da Previdência. Se tecnicamente está demonstrado que os números da Previdência preocupam as contas do país, né? Eu recentemente estive em São Paulo e vi os números da Previdência, são assustadores. Então, o Congresso Nacional tem a obrigação de debater esse assunto. Independente do candidato que ganhar, né? Eu espero inclusive debater esse ano ainda, até porque esse pão está no forno, né? Esses congressistas que estão lá têm amplo conhecimento das necessidades que temos da reforma. E temos pressa pra isso, né? E temos condição de fazer esse debate hoje. Um novo Congresso novo pode ser complicado, porque vai ter que se adaptar. Até ter um novo conhecimento do assunto. Então, esse Congresso ainda tem, ele tem condições de legislar até trinta e um de janeiro. Então, nós temos condições de, é, debater esse assunto. Parte com esse governo, parte com o outro e as outras reformas. Por exemplo, é a reforma tributária, né? O Brasil inteiro virou uma colcha de retalhos quando se fala de reforma tributária. Sociedade em pouco entende pouco disso, mas paga conta. Os dois candidatos à presidência estão trabalhando isso bem? Estão propondo bem? Então, muitos, é, trazem à tona, é, debates chulos como rever a reforma trabalhista, né? Gente, vamos avançar. Já dá pra falar sobre a reforma, Sérgio? É. Como é que você avalia hoje esse período em que nós já estamos sob a vigência da reforma trabalhista? Como é que a indústria avalia positiva? A gente vê tanta gente contrária ainda? Tem motivo pra ser contra ainda? Olha, nós trabalhamos com dados reais, não é achismos, né? Todos hoje entendem que o Brasil avançou nas relações do trabalho. Todos reconhecem que nós, é, que os direitos dos trabalhadores foram preservados até porque é cláusula pétrea da Constituição. A indústria demitiu? A indústria do Mato Grosso do Sul, por acaso, é a segunda do país na contratação de empregos. Eu defendo a indústria do Estado. Claro que defendo a indústria do país, mas é muito importante dizer que a indústria vai, é, caminhando a passos curtos, mas está andando, né? Nós precisamos de cuidados com a indústria porque, é, quando você não preserva a sua produção local, é, nós importamos esses produtos e deixamos de produzir aqui. Então, o setor, ele é importante, é uma fonte de geração de empregos, né? Mas, de certa forma, as reformas hoje, que precisam ser avaliadas, são reformas, por exemplo, como as que eu citei há pouco, da Previdência, a tributária, a reforma política, eu acho que é um avanço da gente discutir. Agora, ficar com populismo, né? Porque o setor A ou B foi prejudicado, A, o sindicalismo perdeu porque perdeu receita, perdeu o patronal, perdeu o laboral, todos perderam contribuição, e assim, a contribuição existe, ela é possível, ela é legal, desde que a empresa queira contribuir, desde que o trabalhador queira contribuir, ninguém tirou o direito do trabalhador de contribuir, ele pode continuar contribuindo. Agora, tirou a obrigação, o trabalhador não, não tem mais a necessidade de contribuir obrigatoriamente, né? Então, assim, eh, as novas reformas, elas precisam ser discutidas, e não as velhas reformas. A gente vê falar tanto aí, eh, em reformas, em riscos, a democracia, ou a indústria hoje emprega milhares de pessoas aqui no estado, é responsável por uma, por um, um volume significativo do PIB, eh, são centenas de empresas instaladas, a gente vê as eleições no próximo dia vinte e oito gerando um debate acalorado, importante no país. Na sua avaliação, Sérgio, democracia, seja candidato A ou candidato B, está em risco? Ou o problema da democracia é o problema do do país hoje, debater só essa questão? Olha, eh, eu tô muito tranquilo quanto a isso, eu entendo que qualquer dos dois candidatos a presidente da república que ganharem a eleição, eh, sabem exatamente o que é a democracia do Brasil, nós temos um congresso nacional muito forte, né? Então, qualquer que seja a medida, ela tem que passar pelo congresso nacional, ou seja, nós temos uma câmara federal bem consolidada, bem democrática, que representa realmente o povo brasileiro. Então, eh, na minha avaliação, zero possibilidade de você ter aí algum, eh, algum, algum fronte contra uma convulsão, uma convulsão da democracia, zero, hipótese nenhuma, né? O que nós vamos ter, na verdade, na minha avaliação, é a legitimidade de um governo federal, né? Porque a população, de certa forma, não votou no Temer. Pra nós empresários, claro, as reformas que o Temer teve coragem de propor, são importantes pro país, né? Ele avançou positivamente na nossa avaliação, como a reforma da Previdência, como a terceirização, muitos pontos o Brasil avançou, melhorou a competitividade. Agora, eh, pra malandro, piorou, né? Então, a reforma trabalhista, que é o que se debate hoje da questão do Temer, pra malandro, é realmente o malandro se deu mal nessa condição. E o próximo presidente é o presidente que foi escolhido pela população, ou seja, a população voltou nele. Desta forma, esse presidente vai propor as medidas e a sociedade vai aceitar, como se fossem suas. Então, nesse ponto, a democracia é muito importante. Vai chegar com certa autoridade também, né? Com bastante autoridade e legitimidade. Sérgio, a gente passou pelo oeste, você falou do norte, você falou do turismo, você falou, a gente tem lá no oeste também indústria extrativista, o minério, vamos pro leste agora, Três Lagoas, um coração pulsando aí na na área industrial de Mato Grosso do Sul. Eh, tem novidades lá pra aquela região também. Tem. Em primeiro lugar, nós precisamos discutir as cadeias de produção, né? É, anos atrás nós discutimos a setor suco energético, era a indústria sucro-alcooleira, né? Ou seja, hoje nós temos mais de vinte indústrias consolidadas, gerando empregos, rendas, hoje a força da indústria de trabalho gira em torno de cento e cinquenta mil trabalhadores. Novos setores, veio celulose, dentro da celulose hoje nós temos uma grande agenda, produzimos papel, nós temos que deixar de produzir celulose, nós precisamos produzir papel. É uma agenda que eu tenho com o próximo governador, temos que trazer as papeleiras pra cá, temos que ter papel MS. temos outro, eh, do, da celulose. Aí entra o incentivo, entra a polícia. Isso. Dentro da celulose nós temos o eucalipto e dentro do eucalipto nós temos a madeira. Eh, da madeira veio o que? Fábrica de MDF. Temos que fazer o que? Indústria moveleira. Precisamos produzir móveis no Mato Grosso do Sul. Essa conta. E o outro setor que vai lá pra nossa região da Costa Leste é o polo da borracha, né? O projeto já tá desenhado, tá na mão do governo, né? Eh, pra que o governo faça avaliação. Nós devemos inclusive nos próximos dias eh lançarmos esse projeto que é o projeto de da cadeia da produção da borracha, desde o plantio até a industrialização. Fora isso, né? Na quinta-feira dessa semana nós estaremos lá, eu e o secretário Jaime já confirmado, vamos dar sequência ao porto seco, que é uma demanda empresarial muito antiga. Então, finalizado a grande discussão, a área será entregue ao município na quinta-feira e aí estamos indo pra lá exatamente para cobrarmos a doação dessa área para a Receita Federal, para que na sequência possamos fazer a licitação da obra. Nove horas e trinta e quatro minutos, vamos atualizar você sobre tudo que aconteceu no Brasil no mundo na última meia hora com o repórter CBN. Rede CBN, top de cinco segundos. Nove e trinta e seis em Campo Grande, a gente volta a conversar com o presidente da FIEM, Sérgio Long. Sérgio, passadas as eleições, passado esse período pós-crise que a gente espera esteja no final, qual é a previsão, qual a expectativa do setor industrial para os próximos quatro anos? Bom, em primeiro lugar, não podemos fugir das agendas e das pautas. Temos ainda a repactuação, covalidação de incentivos fiscais de muitas empresas, temos que eh reordenar eh a nova política de desenvolvimento do Estado, eh utilizando para isso incentivos fiscais, que é uma ferramenta importantíssima, deixar muito claro que por mais que se fale do incentivo fiscal, ele é utilizado eh em todo o Brasil. No estado temos hoje uma comissão que trata desse que é uma ferramenta legal. Ferramenta legal e uma comissão que trata desse assunto hoje dentro da Semagro, que é a Secretaria de Desenvolvimento e esta comissão é responsável por análise de cem por cento dos incentivos fiscais. Então, isso não é mais feito. Mato Grosso consolidou essa política. Consolidou essa política e isso é muito importante. É porque nós precisamos produzir aqui e vender nos outros estados. Temos dois milhões e setecentos mil habitantes, se nós direcionarmos a indústria só pra atender dois milhões e setecentos mil habitantes, que tipo de indústria virá pra cá? Então, é por isso que o incentivo fiscal é importante, pra que eu consiga produzir aqui e vender eh em Minas Gerais, em São Paulo, em Curitiba, né? É por isso que o incentivo fiscal existe e é uma política de desenvolvimento regional. Da mesma forma, nós precisamos desenvolver o Mato Grosso do Sul regionalmente, desenvolver as regiões. Hoje, o grande polo de desenvolvimento é Três Lagoas e depois disso, apareceu tabuado. Depois disso, Campo Grande, Campo Grande, inclusive, retomando aí, né? Agora nessa gestão, as ações importantes. Precisa, né? E vem retomando, né? Então, ou seja, Campo Grande voltou aí a ser competitiva eh eh na área de desenvolvimento industrial. Precisamos de alguns ajustes ainda da lei municipal eh pra que tenha mais velocidade. Eu entendo que isso tem que tá uma lei municipal eh muito clara, como nós temos do Estado e a Prefeitura ter condições e dar sequência de imediato para atender a demanda da vinda de uma empresa. Então, regionalmente rediscutir esse assunto, temos ferramentas importantes para as empresas, por exemplo, esse ano o FCO vai direcionar mais de dois bilhões e quatrocentos milhões de reais de recursos pro rural e industrial, ou seja, são mais de um bilhão de reais deve ser disponibilizado somente pro setor empresarial. E é isso que o próprio empresário se prepare pra isso, né? Ou seja, nós saímos aí de dois anos atrás de um bilhão e duzentos milhões de FCO pra dois bilhões e quatrocentos. Passamos por um processo de travamento e agora de reabertura. Ou seja, retomando a economia, essa é a minha visão, nós estamos retomando a economia, o agro vai muito bem, né? A indústria começa a entrar nesse ciclo do desenvolvimento, ou seja, como é que você avalia que a indústria vem retomando? Pelos projetos. Então, os projetos técnicos aprovados e os recursos já disponibilizados pra esse assunto trazem o avanço. Você vai visitar, por exemplo, em Aparecido Taboado, estive lá recentemente, visitei seis empresas, todas as seis empresas aumentando a contratação de trabalhadores, quarenta por cento, trinta por cento, vinte por cento, cinquenta Nesse período? Nesse período de incertezas. E de incertezas. Então, você vê que a retomada, ela é visível. As pessoas entendem já hoje e reconhecem que a indústria, ela vem abrindo portas. E os números estão aí. Mato Grosso do Sul hoje é o segundo estado na contratação de mão de obras do país, percaptamente falando, mas a indústria lidera esse avanço na contratação e geração de empregos. Então, eu tô muito otimista quanto a isso. Eu entendo que nós vamos superar essa fase negra da política, né? Com as eleições e com certeza vamos debater grandes temas de estado e de Brasil. Recolocar o país nos trilhos. Eu até quero finalizar a nossa entrevista aqui, pegando até a sua frase aqui. De volta aos trilhos. De volta aos trilhos é de uma forma geral, inclusive falando aí dos nossos trilhos do Mato Grosso do Sul. Que precisa também passar por... Preciso, preciso, urgentemente de uma retomada. Então, eu tô muito otimista. O Brasil, com certeza, não é esse Brasil que a gente viu aí de denuncismo dos últimos anos. Eu entendo que 2019 vem aí com um novo, uma nova visão de país. O Brasil hoje é visto pelo mundo como uma grande frente de desenvolvimento. Há um reconhecimento mundial hoje pelo país. E a gente vê que pela retomada dos investimentos do país, mesmo nessa turbulência política, o Brasil ainda inspira a credibilidade. Então, precisamos retomar esse país. Eu acredito muito no Brasil. Eu acredito muito no Mato Grosso do Sul. A gente tem trabalhado forte nisso. Eu acho que o setor industrial tem um papel importante e nós temos outros temas que muitas vezes a gente acaba se envolvendo, mas são temas importantes de desenvolvimento de estado. Eu espero aí, terminada a política, avançarmos com as agendas. Eu espero que você volte mais vezes, Sérgio, pra poder a gente falar sobre indústria, falar sobre o futuro, falar sobre otimismo, falar sobre investimento, falar sobre o Brasil que queremos e o estado que queremos também. Muito obrigado pela sua visita à CBN. Obrigado, grande abraço a todos. É sempre um prazer estar aqui. Me comprometo aí, tão logo possível, avançarmos nas agendas, voltarmos aqui a conversar com o nosso público, enfim, trazendo, claro, que as notícias do nosso setor. Grande abraço a todos. Muito obrigado. São nove horas e quarenta e três minutos, conversamos com o Sérgio Long, presidente da FIEMES, Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano.